Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E hoje eu vim aqui na casa da minha prima Amandinha pra beber mamadeira, não é Amandinha? É sim, hoje vai ter mamadeira muito gostosa, de vários sabores aqui. Você aí de casa, sim, já pomou a sua dedelha? Não Amandinha, eles não bebem mais mamadeira não, porque eles são quem acham um pouquinho grande. Ah, sim, não chamou mais nenenzinho não, prima? Não, mas tem chão que acha um pouquinho grande. Ah, tá, entendi. Então você só come arroz, feijão e macarrão, né? Então tá bom, a gente aqui adora mamadeira. Se você quer ver a gente pelimentando, não pode rapar fora do nosso vídeo, hein? E já tem que deixar aqui nosso like pra gente saber se você gosta de ver a gente comendo mamadelinha, tomando mamadelinha, pelimentando. Ai, que delícia, vamos lá, mamãe. Olá, amiguinhos! Hoje eu tô aqui com a Prima Moranguinho e com a minha Baby Alive Amandinha. Elas vão experimentar várias mamadeiras gostosas que eu fiz aqui no canal em outro vídeo. Se você não viu, eu vou deixar aqui em cima nos cards no final do vídeo pra vocês verem como é facinho de fazer essas mamadeiras. Então vamos lá para experimentar. Tem vários sabores diferentes. Essa marronzinha aqui é a de chocolate, a mais pedida. Essa aqui é de laranja. Tem também a de blueberry. Essa aqui é de abacaxi. É uma mamadeira diferente, mas as meninas adoram tudo. Tem também essa aqui que é de abacate. Olha que delícia. Essa aqui é de uvinha, de limão, blueberry e essa aqui é de goiaba. Também super deliciosa. A Prima Moranguinho vai ser a primeira a experimentar, porque ela é a nossa visita. Ai, como sempre a mamãe sempre inventa uma história pra dar primeiro pras outras crianças. Prima, qual você vai querer experimentar? Ai, tia, eu acho que eu vou querer experimentar de chocolate. Ah, de chocolate não tem erro, né, prima? Não, tia, chocolate é sempre muito gostoso. Então vamos lá, prima, vem cá. Deixa a tia segurar você assim. Tá bom, tia. É mesmo muito gostoso, tia. Hum, 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 adorei. O que você achou, prima? Eu adorei, tia. Você pode experimentar um outro sabor. Vou deixar esse aqui agora, porque a mamãe também pode querer esse. Ah, sim, eu vou querer, tia. De que que é aquela verde ali mesmo? Essa aqui? Não, a outra. Essa aqui? Essa aqui, prima, é de limão. Ah, de limão? Não, não, não. Acho que eu não gosto muito não, tia. Eu vou escolher outra. Tá bom, qual que você vai escolher? Eu vou querer abacaxi, pode ser, tia? Pode. A de abacaxi também tá super refrescante e gostosa. Você vai adorar, prima. Ah, então tá bom, tia, me dá. Toma. Hum, hum, realmente, hum. Realmente tá muito gostoso. Hum, hum, eu tenho que confessar que tá muito gostoso. Hum, hum, adorei, tia. Ai, agora é a minha vez, que milagre. Não é milagre, não, mandia. Sua vez sempre chega. Mas sempre tem mais, né, mamãe? Mandinha, escolhe qual que você quer. Hum, eu vou querer. Hum, deixa eu penchar. Eu vou querer a chinha de goiaba, mamãe. Que eu nunca tomei de goiaba. É, esse é um sabor diferente mesmo. A mamãe nunca fez goiaba. Ai, eu acho que eu vou adorar, mamãe. Manda pra cá. Vamos lá, mandinha. Será que tá gostoso? Cara, mamãe, manda pra cá, mandinha. Ficou feliz, mamãe. Tá bom. Confere aí, mandinha. Hum, 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 hum. Tô achando que tá bom, tô achando. Ainda não tem certeza, mandinha? Não, mandinha, mora pra ter certeza. Ha, ha, ha. Tá bom, mandinha, então vai lá. Hum, hum, eu tô cá hoje tendo certeza. Eu tô vendo, mandinha, porque a mamadeira também tá quase acabando, né? É, mas por isso que eu tô quase tendo certeza. Caje, caje. Olha, mandinha, bebendo tudo. Ah, mamãe, agora que acabou, deixa eu dar meu voto. Hum, tá delícia, mas eu acho que tem outra mais deliciosa. Qual, mandinha? Eu acho que a de blueberry tá mais gostosa. Hum, tá bom, vou deixar ela se experimentar. Uma mamadeira de blueberry saindo pra mandinha. Olha só que delícia. Mamadeira de blueberry saindo. Ixi, mamãe, manda pra cá, manda pra cá. Devagar, hein, Amandinha? Pode ir, não. Vamos devagar. Hum, hum. Amandinha, para pra respirar um pouco. Não, mãe, não peixe já não, eu tô bem. Ai, Amanda. Hum, 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 como é bom, mamãe. Hum, 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 hum. Hum, que delícia. Amandinha, já chega, Amandinha. Não, mas eu posso experimentar outra? Tá bom, Amandinha. Qual? Ah, mamãe, eu acho que a de abacaxi tá chorando. A de abacaxi tá chorando, Amandinha. Tá, ela quer ser experimentada. Tá bom, então vamos lá. Olha, Amandinha, a mamadeira de abacaxi saindo. Ah, saindo e a mamãe entrando. Tá bom, Amandinha, vamos lá, então, hein. Hum, 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 que delícia de abacaxi. Hum, abacaxi é muito refrescante, mamãe. Hum, 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 hum. Bebe devagar, Amandinha, calma. Mamãe, eu tô calma, pode me dar. Tá bom, Amandinha, então vamos. Hum, hum, hum. Ah, muito bom. Hum, 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 hum. Tá bom, Amandinha? Tá uma delícia, mamãe. Não dá pra cá. Toma, Amandinha. Hum, hum. Tô vendo, Amandinha, acabou, né. Mamãe, meus dois estômagos não lotaram. Amandinha, não é possível, minha filha. Mamãe, deixa eu só experimentar de limão. Hum, tá bom. A última, hein, Amandinha? Então vamos lá, mais uma madeira pra Amandinha, agora de limão. De limão agora, Amandinha. Amandinha, manda pra cá, Amandinha, que eu tô pepalhada. Ah, como se eu não soubesse disso, né, Amandinha? Hum, hum, Amanda, devagar, Amanda, olha só. Você já bebeu quase tudo muito rápido, Amandinha. Ah, mamãe, manda pra cá. Tá bom, Amandinha, toma. Hum, hum, hum. A Amanda, olha, Amanda, parece que não tem fim o estômago dela. Ah, é que eu sou muito, Julio da Memo. Mas, ei, você aí de casa, você também adora um papadinho bom? Adora suculhate, batata, adora cocó, carninha. Se você adora, não esquece de deixar aqui seu like, quem que acha? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau! Vitamina! Oba! Oi, minhas crianchinhas! Hoje é o dia que a gente vai te dar bem. A mamãe falhou assim. Melzinha e Amandinha, eu vou fazer uma vitamina bem fresquinha pra você. Não foi, Melzinha? Foi assim, Amandinha. E a mamãe falou assim. Eu vou fazer uma vitamina de molango com banana. Ai, eu adoro quando tem banana na vitamina. Porque fica super queimosa, deliciosa, xabolosa. Ai, eles já sabem que você é junhuda. E fica muito bom. Mas olha, só vai ver nosso vídeo. Quem for, não acha que ancha. Pra você não acha que ancha, tem que correr aqui no canal e se inscrever, hein? Ah, amiguinhos, não pode esquecer também de já deixar seu like pra mamãe saber se você gosta de vídeo de comidinha. E também tem que, quando acabar esse vídeo, compartilhar com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como a gente come bastante, né, Melzinha? Vou cheirar, né, Amandinha? Que eu caso e não como. Ah, tá bom. Vamos lá ver a mamãe fazer. Hum, vamos lá começar essa vitamina das meninas. Eu vou começar com um pouquinho de água. Eu também vou precisar de leite em pó. Hum, a vitamina vai ficar super gostosa com esse leite em pó que eu fiz pras minhas meninas. Vou colocar algumas colherzinhas do meu leite em pó. Super gostosinho. Uma colher. Duas colheres. E três colheres já é o suficiente pra fazer essa vitamina pras minhas meninas. Aqui em casa todo mundo adora vitamina. Moranguinho. E também a bananinha. Bananinha fica super gostosa na vitamina porque deixa ela muito cremosa. As meninas adoram. Uma bananinha. Um pedacinho de morango. Hum, eu acho que eu posso colocar tudo. As duas bananinhas. E os dois pedacinhos de morango. Vão ficar super gostosos. Vamos colocar aqui a tampinha. Opa! E vamos bater. E vamos bater. Vai ficar muito boa essa vitamina. Vai ficar super cremosa e também gostosa. Vitamina de banana com morango dá um docinho da banana que já está bem madurinha. E um azedinho de leve do morango vai ficar super legal. Vamos lá. Eu vou misturar um pouquinho porque aqui em cima não está se misturando com a parte de baixo. Então eu vou ajudar um pouquinho com a colher. Opa! Espirrou morango aqui toda a lateral. Mas ficou lindo. E vai ficar super gostoso. Ah, deixa eu ver como está aqui em cima. Deixa eu ver. Ai, que delícia! Hum, muito bom. Eu acho que já está bem misturadinho. Então vamos desligar. Mas parece muito gostoso. Eu estou doida para tomar este mamajão. Eu também estou gostando, amadinha. Eu tenho aqui duas mamadeiras para as meninas. E eu vou dar para elas experimentarem. Será que ficou bom? Eu acho que sim, hein? Que ficou uma delícia. Bem cremosa e bem gostosa. Vamos lá. Olha só como ficou cremosinha essa vitamina. Hum, as meninas vão amar com certeza. Prontinho. Enchemos a primeira mamadeira. Agora vamos para a segunda mamadeira. Vamos colocar aqui bastante. Para as meninas ficarem com a barriguinha bem cheia. E poderem dormir super tranquilas. Ai, que delícia! Sobrou um pouquinho aqui. Acho que eu vou mandar para as crianças lá de casa, hein, meninas? Não, mamãe. Não manda não que depois eu como. Vocês de casa, criança. Quer que eu mande esse restinho aqui para as suas bonequinhas? Se quer, já vai deixando muito like, hein? Não, não, não. Deixa para mim! Ah, essa minha amandinha sempre olhuda, né? Vou fechar esse aqui. Ficou super bonitinho. Ficou uma cor que parece cor de... Deixa eu ver aqui. Cor de goiaba? Acho que sim, né? Ficou bem diferente a mistura da bananinha com o morango. Agora é só dar para as minhas meninas. Amandinha, você vai ser a primeira. Nossa, mas vai até chover. O tempo estava bom, agora vai estagar o tempo. Amandinha, para com isso. Vamos lá. Vamos beber tudinho. Claro que ela vai beber tudinho, mãe. Óbvio, né? Óbvio, né? Manda a barata. Manda a barata, amandinha. Eu mando, mamãe. Hum, mando o barata. Hum, mando o barata. Hum, que delícia. Hum, mamãe de Deus. Hum, isso que é vida, mamãe de mamadeira. Hum, vai devagar, amandinha, para você não se engasgar. Mamãe, não me engasgo, não. Isso que é vida de pincheja da Disney. Amandinha, calma, amandinha. Olha só, você já bebeu quase a metade da mamadeira. Mas mamãe, eu tenho fome. E isso a mamãe já sabe, né? Mas que você tem fome. Vamos lá. Hum, manda para cá tudinho. Manda tudo, mamãe. Ai, que delícia. Ai, como é bom, mamãe. Ei, queija de caja. Você também mama? Eu acho que não, amandinha. Acho que as crianças têm mais de dois anos. Elas não mamam. Ah, não tem problema, não. Então quando sua mamãe fizer uma mamagem aí, manda para mim, hein? Ah, dona Amanda. Eles não mamam na mamadeira, mas eles tomam vitamina no copo. Ah, tendinho. Eu mamo na minha mamadeirão, que é muito gostoso. Eu mando o baza. Ai, essa minha manda, né, crianças? Eu mando o baza em tudo. Que delícia. Adoro mandar a baza. Amandinha está quase acabando, hein? Não tem problema, mamãe. Deixa acabar o nome da Melzinha. Quê? Nada, mamãe, nada. Ah, sei, amandinha. Olha só, amandinha. Acabou tudo. Ai, meu Deus do céu, que satisfação. Melzinha, sua vez de experimentar. Mamãe, a amandinha falou que estava muito gostoso, né? É, ela falou. Vamos ver se você também vai achar. Obrigada, mamãe. De nada, Mel. Mãe, por favor. Estou te dando. Não, obrigada. Brincadeirinha. Fica quietinha, Mel. E bebe e toma uma madeira. Mãe. Oi, Melzinha. Queria um abraço. Agora não está na hora de abraço, mas está na hora de comer. Toma. Come tudo. Ah, Melzinha. Desculpe. Tá bom. Eu amo. Que gostoso. Delícia, né, Mel? Estou satisfeita. Brincadeirinha. Eu sei que não. Obrigada, mamãe. De nada, minha Mel. Deixa eu limpar a sua boca, porque você está com a boca muito suja, Mel. Você está deixando cair muito mamazão, Melzinha. Não pode. Não, abraço. Agora não é hora de abraço, Melzinha. Vamos mamar. Mamãe, estou com fome. Mãe, por favor. Comidinha, por favor. Mamãe, mamãe. Já sei, Melzinha. Você não quer mais, né? Tudo bem. Estou com fome. Ah, tá nada. Você está botando tudo para fora. Mamãejinha. Eu já sei. Onde você quer o mamazão da Melzinha, né? É, como é que você adivinhou, mamãe? Porque é sempre assim, Amandinha. Você é olhuda. Você quer comer o seu mamar. Você quer comer as suas irmãs. Você quer comer o meu. Mamãe, você toma mamar? Não. Mas eu tomo vitamina no copo. Ah, mamãe. Até que eu posso experimentar no seu copo também. Não, Amandinha. Nada disso. Você quer o mamar da Melzinha. Não quer? Quero, mamãe. Eu quero o mamar da Melzinha. Já que ela não mama tudo, a gente não pode desperdiçar comida, né, mamãe? É, Amandinha. Realmente, a gente não pode desperdiçar comida. Então, manda pro meu bucho. Ah, meu Deus. Eu sabia, né? Manda pro meu bucho. Não pode mexer com comida. É feio desperdiçar. Ah, eu já sabia disso, né, Amandinha? Hum, hum. Desperdiça aqui no meu bucho. Hum, hum. Desperdiça pro papai no meu buchinho. Hum, hum. Ai, que eu adoro, papai. Hum, 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 hum. Devagar, Amandinha. Olha só, você já bebeu muito. Mas a mamãe não chegou nem na metade. Tá bom, Amanda. Vamos lá, então. Hum, hum. Ai, amajão. Hum, hum. Ai, amajão delícia. Olha aqui, amandinha. Ah, 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 ah. Ai, que gostamos de novo. Ah, 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 ah. Mas, gente, você aí, que já tava rapando foda o meu bicho ainda like. Não pode, tem que dar like aqui. E compartilha esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Um beijo. Ah, ah, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Bonito. Eu acho que eu vou mergulhar muito bem. Vou fazer surf. Ah, eu acho que eu vou ficar uma gachinha. Ei, você aí, Kianja. Você sabe o que que eu vou me arrumar pra fazer hoje? É isso mesmo. Eu vou dar um mergulho. Ai, como eu adoro mergulhar. Fazer nadachão é muito bom. Ei, o quê? Você não me conhece? Meu Deus do céu, ele não é minha Kianja. Se você não é minha Kianja, se inscreve morrendo aqui no meu canal. Só é minha Kianja quem se inscreve no meu canal. E também ativa o sininho. E eu tenho também um outro canal legal. Eu já vou contar pra vocês. Ô, pera aí, que eu vou falar com a mamãe. Ai, mamãe. Mamãe, vem me arrumar, mamãe. Calma, Amandinha. Não fique com pressa. Hoje, a Amandinha vai se arrumar com esse kit aqui bem legal que eu comprei pra ela. Que é da boneca Our Generation. Que é uma bonequinha também bem bonitinha. Eu acho que a Amanda vai ficar linda. E esse kit tem várias coisas legais. Então, eu vou tirar tudo da caixa pra mostrar pra vocês. Esse kit veio com esse maiôzinho. Que é muito fofo. Olha que gracinha. Ele é laranja. Verdinho aqui do lado. Eu acho que vai ficar um pouco grande na Amandinha. Mas dá pra usar assim mesmo. Ele veio também com essa toalhinha aqui. Pra depois que ela sair da água, ela poder se enxugar. A toalhinha é branca. Tem ondinhas amarelas, rosa e verde também. Tem também essa toquinha aqui. Pra ela não molhar o cabelo. É só colocar na cabecinha. Pra ela não molhar o cabelinho na hora que ela entrar na água. E olha que fofinho. É uma prancha de surf. Olha o golfinho aqui. Bem bonitinho. Do outro lado é toda verdinha. E é muito fofa. Além disso, tem também umas sandalinhas. Pra ela, quando sai da água, calçar. Elas são cor de abóbora. E eu acho que é um pouquinho maior do que o pé da Amandinha. Mas também não tem problema. Veio também com esse óculos aqui. Pra poder mergulhar lá no fundo. Enxergar tudo. É um óculos bem bonitinho. E eu acho que vai ficar fashion. E isso aqui? Eu nunca tinha visto isso aqui. Esse negocinho aqui é pra proteger o nariz. Eu acho que é pra quando mergulhar, não entrar água no nariz. Então coloca no nariz assim. Pra ele poder fechar. Bem curioso e diferente, né? Então vamos lá, Amandinha. Pra sua transformação. Vamos, mamãe. Vamos me transformar. Atrás da cama que eu tenho vergonha. Olha que charme. Essas sandalinhas coral. Ela tem também uma prancha de surf. Já está com a toalhinha preparada. E aqui está ela com sua toquinha amarela. Óculos. E isso aqui é pra fechar o nariz. Pra quando ela mergulhar, ela não engolir água. É, tá tudo muito bom assim. Mas eu acho que minha fada ficou esquisita, né? Minha avó tá esquisita. Eu comei um tapão no nariz. Mas mesmo assim eu vou chufar. Mamãe, pode tirar isso do meu nariz? Vou tirar, Amandinha. Pronto. Ai, que chufoco, mamãe. Me dá minha pancha. Toma, Amandinha. Ai, agora que eu tenho pancha, eu vou ser uma boneca. Quer dizer, uma neném surfista. Tchauzinho pra vocês. Ei, não vai rapor no folagem da like não, hein? E já vai se inscrever no nosso canal novo. Bebe a live, Amandinha, e chua de mãe. Tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Tchauzinho que eu vou nadando. Chua, chua, chua. Olha a onda. Lá vem uma onda. Ai, não me derruba a onda. Ai, uai.